Gente, tô aqui, comecei a bordar as toalhas, que eu falei que eu queria bordar pros meus netos, que eu quero deixar alguma coisa feita por mim, pra eles, né? Aí eu comecei a bordar do Zé Leonardo. Tinha muito tempo que eu já bordei muitas toalhinhas, assim, pra Virgínia, né? E aí tava dando ruim, deu muito ruim, que depois eu vou mostrar pra vocês. Ficou feio demais. Falei, não, tem muito errado. Tem muito errado. Agora, gente, ontem à noite eu descobri o que é que tava errado. Depois de tanto tempo, né, que eu não bordava, e aí eu falei assim, vou deixar a toalha do Zé Leonardo de lado e vou bordar do jeito que eu lembrei a do Gabrielzinho. Aí eu tô aqui, ó, olha. Olha só, vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver a diferença que tá. A do Zé Leonardo vai ter que desmanchar tudo de novo. Mas aí agora eu vou bordar uns negocinhos aqui do lado, né? E aí depois eu vou mostrar todas, pronto, vou bordar pra Maria Alice, pra Maria Flor, pro Zé Leonardo, lógico, né? Aí, gente, ó, que eu tava bordando. Olha que tragédia, olha que tragédia que tava ficando. Falei, não, não é isso, meu bordado. Não tem lógica, não tem errado, muito errado. Olha o nome. As letras, não gostei. Aí ontem à noite, pensando, pensando, pensando. Falei, onde é que tá errado? Onde é que eu errei, meu Deus? Aí eu lembrei, gente, eu lembrei. Aí hoje eu falei assim, vou começar, olha aqui a diferença. Vou começar, vou começar do Gabrielzinho, que depois eu vou ter que desmanchar tudo isso aqui, pra bordar certinha do Zé Leonardo. Tá vendo, gente? Ó, pra você ver. Mas também tantos anos sem bordar, né? Mas eu lembrei. Mas vai ficar bonitinho, hein? Quem que vai fazer aniversário terça-feira? Não, não. Eu tenho aniversário. Quem vai fazer aniversário terça-feira? Ah, não tem. É aniversário terça-feira. Vem, vem, amor. Não, mas quem que vai fazer aniversário terça-feira? É. É a flor? Vovô. É, amor. Quantos anos? A mamãe é o dele e a mamãe. Quanto? Quantos anos? Dois. O que que foi? Meu mamãe tá assim. O que que é isso no seu pé? Tá assim. Ele é biruto? Sim. Fala assim, ei gatinho biruto. Fala, ei gatinho biruto. Eu tenho um gatinho biruto aqui. Cadê? Meu Deus, ele é biruto. Tem cigarra. Tem cigarra. O que? Mãe, tem cigarra. Ah. Mãe, tem cigarra. Cuidada. Mãe, tem cigarra. Vamos ver a cigarra? Sim. Vamos, vamos procurar a cigarra então. Onde será que a cigarra tá? A cigarra, vamos ver. Eu vou ver a cigarra. Eu tava tudo errado. Por quê? Eu fiquei pensando, por que que tava feito aqui, feito, né? Eu lembrei. Porque eu tava colocando a linha. Grossa. A linha tava tampando os buracos. Então, eu tava chegando, tava saindo o pitouro. Sim. Aí, agora eu bordeu do Gabriel. Vou te mostrar pra cá. Eu vim despostar. Sapo. 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 É que ela apertou o V junto. Ah, bem. Olha este tempinho em Goiânia, galera. Isso é um sonho, será? Olha que delícia. Acordamos assim e ainda estamos assim. Será que o sabado vai ser de filme, Bi? Ah, eu amo. Então, canta a música da baleia, Flor, pra eu ver. Então, canta a música da baleia, pra eu ver. A baleia, a baleia, é a amiga, a cereira. Tô mostrando a baleia. Olha o que ela faz. Bebe água, filha. Bebe água. Bebe água. A baleia, bebe água. Ela não sente. Tereza, a Flor está pedindo que você bebe água. Tereza, bebe água, por favor. Bebe água. Mas não, ela quer água. Vai beber água. Ela deitou, Flor. Acho que ela também não quer água. Bebe água, deitouca. Bebe água, deitouca. Bebe, levanta, levanta. Ele manja. Ele me quer água. Leve água. Eu venho no corpo dela. Ó, fui lá no doutor Hildo pra ele dar uma lixadinha aqui na minha boca e agora eu já estou aqui no doutor Alessandro. Vou trabalhar, né? E hoje ele abriu aqui pra atender a gente e eu trouxe os ratos tudo. Rato 1 aqui dentro. Gente, a Rafa faz sem anestésico. Ela entrou pra ali e foi. É, não fiz nada de anestesia. E o que ela tá fazendo? Ela tá fazendo ultrassom, microfocado. Vou fazer uns pontinhos de sustentação também de MD Gold. Arrasou. Tentar deixar mais natural. Vou deixar a rata bonita. Tentar deixar... Menos pê, pelo menos. Menos. Tentar deixar mais natural.